Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla Basílio, sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. E hoje eu tô dando início a uma nova série, a série Mulher Consciente Corpo Sarado. E aqui eu vou falar sobre musculação feminina and mentalidade. Porque cá entre nós existem vários perfis, várias páginas e canais com dicas de treino, com sugestões, com metodologias e tudo mais. Mas por quê? Apesar de existir tanta informação por aí sobre esse assunto e sobre tantos outros assuntos do fitness, as pessoas simplesmente não têm resultado. Continuam nadando, nadando e morrendo na praia. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre treino para hipertrofia muscular. Existem várias possibilidades de treino, várias metodologias possíveis. Não existe só um treino certo, não existe só um treino que funciona. Mas existem sim princípios básicos, que eu chamo de mandamentos do treino de hipertrofia. E hoje, apesar do meu nome não ser Moisés, eu vou te revelar quais são esses mandamentos. Mandamento número 1. Pois é, apesar do vídeo ser sobre treino para hipertrofia, o primeiro mandamento é sobre alimentação. Por quê? Porque ela é a base de tudo, seja o seu objetivo emagrecer ou hipertrofiar. Não adianta. Eu adoraria dizer para você que um treino intenso, um treino bem feito, vai te garantir resultados maravilhosos. Mas não é assim que a banda toca. Você vai ter que comer de maneira estratégica, de acordo com o seu objetivo. Eu já falei sobre isso aqui. Mas, basicamente, quem quer ganhar massa magra, tem que comer mais do que precisa. Para ter energia para as funções do corpo, mais a energia para construir a musculatura. Já quem quer emagrecer, deve evitar comer muitos carboidratos. Tem que tentar manter a insulina baixa o máximo de tempo possível. Para ajudar o corpo a queimar gordura. Poxa, Carla, mas eu quero emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo. Não vai rolar. Não vai acontecer. Você tem que definir o seu objetivo principal e focar nele. Quem tenta pegar dois coelhos, acaba ficando sem coelho nenhum. Se você conhece alguma ser humaninha que está fazendo a dieta do alface e quer ganhar massa magra, já marca ela aqui nos comentários. Ou então, manda pelo menos no privado, no WhatsApp. Mandamento número 2. Não farás o que a maioria das pessoas faz. Com certeza, você conhece um monte de gente que passa horas e horas na esteira para emagrecer. Ou várias mulheres que ficam dando coices ao vento. A conhecida extensão de quadril em três apoios para aumentar o bumbum. E também você conhece, com certeza, um monte de gente que faz abdominal para perder barriga. Está tudo errado, gente. Tudo errado. E da mesma forma que não é para você sair copiando por aí o que pessoas que não estão tendo resultado estão fazendo, começa a observar o que as pessoas que têm resultado fazem. Eu vejo muito pouca gente na academia treinando até a falha, por exemplo. E isso é uma coisa que vai te gerar muito resultado. Outra coisa que pouquíssimas pessoas fazem é contar o tempo de descanso entre as séries. Eu não vejo praticamente ninguém contando esse tempinho. E ele faz total diferença nos seus resultados. Total. Tem alguns autores que falam que, na verdade, esse é o fator mais importante de um treino de hipertrofia. Mandamento número 3. Não procurarás pelo treino milagroso. Sempre que eu posto algum treino meu, especialmente na página do Facebook, alguém pergunta, quantas séries? Quantas repetições? Gente, a ideia do treino é estimular, é motivar, é inspirar vocês. Não é para vocês saírem copiando o treino. Nem meu, nem de ninguém. Porque o que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você daquele jeitinho. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para uma super musa fitness, a Juju Salimeni, por exemplo. E aí vai lá e copia o treino dela, achando que vai ficar daquele jeito. Mas ela está num nível muito acima da maioria das mulheres. Se ainda fosse para você ter alguma referência, você tinha que olhar os treinos dela lá atrás, de quando ela começou, porque agora ela só quer ali, consertar uma coisinha ou outra, corrigir uma coisinha ou outra. Se é que tem alguma coisa para corrigir, ela está muito mais preocupada com a cereja do bolo. A base dela já está muito sólida. E vale dizer o seguinte, gente. Para construir o corpo que você quer, vai levar tempo, vai exigir esforço, dedicação, consistência. Não é da noite para o dia, que você vai ter resultados inéditos, maravilhosos. Toda pessoa que tem um corpo legal, pode dar uma olhada. Ela treinou por vários e vários anos. Então, aprende a gostar do caminho. Comece a celebrar cada pequena vitória que você tiver. E para de focar só no resultado final. Se você é esse tipo de pessoa, você nunca vai ter o resultado que você quer. Mandamento número 4. Não procurarás pelo suplemento milagroso. Até porque ele não existe. De forma geral, as pessoas superestimam demais os suplementos. É claro, existe uma indústria que fatura bilhões com a venda desses produtos. E eles investem muito em publicidade. Então, isso acaba influenciando no nosso julgamento. Mas, se você estiver suscetível a acreditar nessas coisas, Ou seja, se você estiver procurando um caminho mais fácil, um atalho, ganhe músculos sem esforço, você cai feito patinho na conversa com o vendedor. Isso, por favor, não quer dizer que eu sou contra suplemento. Eles podem sim ser úteis, mas quando a sua alimentação, o seu treino e o seu sono já estão adequados. Suplemento nenhum vai te salvar de um estilo de vida precário. Aliás, me conta aqui nos comentários qual foi o suplemento que você comprou sem nem saber para que servia. Mandamento número 5. Terás mais atenção ao seu sono. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que dormir pouco e mal se tornou comum. A maioria das pessoas à sua volta reclama que está sempre cansada, sempre com sono, mas ninguém faz nada a respeito. Ou, quando fazem, é simplesmente tomar um remédio de tarja preta e mascarar os reais problemas. Dormir, gente, é tão importante quanto ter uma alimentação saudável e se exercitar regularmente. Mas o recado para levar para casa é, não negligencie o seu sono, mesmo que todo mundo à sua volta esteja fazendo isso. Não é normal acordar todo dia cansada, como se um caminhão tivesse passado em cima de você. Bom, o fato é que esse vídeo está ficando grande demais e eu vou ter que fazer a parte 2 com os outros mandamentos para um treino de hipertrofia. Se você gostou dessa parte 1, fez sentido para você esse conteúdo, qual dica você já vai aplicar no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixa de se inscrever no canal para ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!